Oi, eu sou a Ju e eu faço artes visuais e eu vou explicar um pouquinho como funciona aqui na minha faculdade. Essa é uma dúvida que sempre surge aqui nos comentários dos meus vídeos, então eu vim responder em vídeo pra ficar mais fácil de entender. Aqui na faculdade onde eu estudo existem disciplinas obrigatórias e existem as disciplinas optativas. Normalmente as disciplinas teóricas são obrigatórias na matriz curricular do nosso curso e a maioria das práticas são optativas, se eu não me engano. Por exemplo, nesse semestre, História da Arte e Teoria da Arte pra mim foram disciplinas obrigatórias porque elas são teóricas e fundamentais pro nosso curso. Agora, Pintura 1 e Desenho pra mim foram disciplinas optativas que eu escolhi fazer. Mas no lugar dessas duas disciplinas eu podia ter feito escultura, fotografia, eu também podia ter feito videoarte ou gravura ou qualquer outra disciplina assim. Aqui não existe uma carga horária máxima que você pode ter se você quiser fazer todas as optativas que você faz. Porém, existe uma carga horária mínima e núcleos que você tem que cumprir, que é algo mais dificinho de entender, então eu não vou explicar aqui. Mas é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Beijos!